38, processo 48.500, 32.22, 2012, 2011. Pedido de isenção de juros e multas sobre a dívida com a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica. Competência julho de 2011 a abril de 2012. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A resolução autorizativa 3008-2011 transferiu da empresa produtora de energia para Petrobras a autorização objeto da resolução autorizativa 009-98, que é a exploração da UTE Cuiabá. Em 14 de 6 de 2012, a SFF efetou a fiscalização na EPE com o objetivo de verificar o cumprimento de obrigações setoriais. Em 15 de 6, emitiu TN, cuja não conformidade era o não pagamento da taxa de fiscalização entre julho de 2011 e abril de 2012. O total está aí mais de R$ 879.000. Pós-manifestação da concessionária, em 12 de 7 de 2012, a SFF emitiu nota técnica. Em 27 de 8, o processo foi a mim distribuído. Alguns dias depois, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria, que fez pelo parecer 472, também alguns dias depois. Em 23 de 11, foi solicitado a manifestação da SFF, que o fez dia 28 de 11 de 2012, pelo memorando 1795. É o relatório. Procuradoria. Aqui foi examinado pela Procuradoria, por meio do parecer 472, de 2012. E aqui é importante destacar que o período de discussão aqui é de julho de 2011 a abril de 2012. E a Procuradoria separou as competências de 2011 e 2012 nessa análise. questão que houve em julho de 2011 a transferência da outorga da UTE Cuiabá, da EPE, para a Petrobras, mas a ANEL continuou encaminhando para a EPE as correspondências de cobrança. E a discussão é que, ocorrendo o atraso, a Petrobras queria isenção de juros e multa em relação a esses atrasos. Em relação às cobranças relativas ao ano de 2011, o que a Procuradoria examinou é que o caso aqui é de sucessão tributária. O lançamento tributário ocorreu ao final de 2010, para todo o ano de 2012, e, por determinação legal, ele é dividido em duodécimos. Mas, na verdade, o lançamento tributário da taxa de fiscalização é em base anual. Então, o lançamento para 2011 englobava a UTE Cuiabá ainda sob titularidade da EPE e, havendo a transferência de titularidade, a Petrobras, como sucessora tributária, assume todas as obrigações, inclusive a do recolhimento tempestivo. Então, mesmo que tenha sido encaminhado para a EPE, isso não exime a Petrobras do pagamento dessa consequência do atraso de juros e multa. O que pode, eventualmente, ser feito é que seja reencaminhada essa cobrança para a Petrobras, mas para efeito de inclusão no CADIN, em hipótese de não pagamento, mas não de isenção do recolhimento desses consecutários legais do pagamento em atraso. Já em relação ao exercício de 2012, aqui encontrou a Procuradoria que, de fato, houve uma nulidade. Porque o lançamento tributário que foi feito no final de 2011 foi feito considerando a EPE e não mais a Petrobras. Então, entendo a Procuradoria que deve ter sido feita uma retificação desse lançamento tributário para que seja feita novamente a cobrança da Petrobras. E aí, de fato, não há mora, então, tanto não há por que exigir juros e multa. Não quer dizer que se está criando aqui uma isenção de juros e multa para a Petrobras, mas isso é uma decorrência lógica da anulação daquele lançamento tributário e pelo novo lançamento. Então, dividindo essa análise nesses dois períodos, essa é a opinião da Procuradoria. Resumir aqui a fundamentação, só fazendo, o Procurador consolidou bem o seu parecer, só fazendo uma pequena correção, Ricardo. Na realidade, a ANEL não manda correspondência para a empresa. O boleto se imprime direto na página da ANEL. E como isso foi feito no final de 2010 para todo o ano de 2011, então estava no nome da EPE. Mas a Petrobras, desde a data da transferência, que foi exatamente a partir do mês de transferência, que foi julho, alguém parou de pagar, e no caso a Petrobras. Já em 2012, a Procuradoria tem total razão, a ANEL já poderia emitir para o ano de 2012, em nome da Petrobras e no nome da EPE. E fez o despacho informando os valores à EPE e não à Petrobras. Então, o de 2012 deve ser pago, mas só com atualização monetária. E em 2011, a empresa, de fato, deixou de pagar porque quis, e aí ela tem que pagar com juros de mora, atualização monetária, etc. Portanto, passo direto lá para o dispositivo de ANEL. Depois, o que consta do processo é listado, voto por conhecer e dar progimento parcial o recurso interposto pela Petrobras, no sentido de, um, manter os valores da taxa de fiscalização para o período de 2011, acrescido dos encargos moratórios de juros e multa de mora, no sistema de legislação específico, e para o período de 2012, os valores da taxa de fiscalização devem ser acrescidos apenas da atualização monetária, isso é, não deve ter a incidência dos juros e multa de mora. Parece para 2011, do jeito que está, será que está correto, né? Acrescido dos encargos moratórios de juros e multa, eu tenho que deixar claro que também tem atualização monetária, senão alguém vai ler o pé da leite e dizer que não tem atualização monetária. Vou deixar isso mais preciso. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu por conhecer da província do parcial custo deposto pela Petrobras, sentido de manter os valores da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. Para o período de 2011, acrescido de correção monetária, encargos moratórios de juros e multa de mora, no sistema de legislação específico, e para o período de 2012, os valores da taxa de fiscalização devem ser acrescidos apenas da atualização monetária, isto é, não deve ter a incidência de juros e multa de mora.